É a sensação de dever cumprido. Essa eu levo comigo. Já a terceira filha, que é o caso, graças a Deus, debaixo dos mandamentos bíblicos, que isso é o que é mais importante. E assim, cara, eu sou o homem mais feliz do mundo hoje. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Essa é a sensação de dever cumprido. Graças a Deus. 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 Amém. Amém. Quero dizer para você, Hugo, já comecei com você um pouquinho, e dizer para você, Sueli, e dizer para aqueles que aqui estão, hoje, começa, Sueli e Hugo, uma nova vida. Amém. 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 Amém.